Bom, mas quando é que vai mudar o tempo aqui? Ok, o tempo vai mudar aqui quando a frente fria que está aqui ainda bloqueada sobre o Uruguai, esta frente fria bloqueada ainda sobre o Uruguai na fronteira com o Rio Grande do Sul, conseguir avançar até São Paulo. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir da próxima segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro em São Paulo, como é que vai ficar essa chuva, essa chuva para São Paulo, que é outra pergunta que todo mundo faz e vamos responder. Olha, nós vamos começar a ter então a chuva no estado de São Paulo, começa a acontecer na segunda-feira. Na segunda-feira, já provavelmente aí nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, ou quem sabe até já na madrugada, mas nas primeiras horas da manhã, as áreas, as cidades bem próximas aí da divisa com o Paraná já terão as suas primeiras pancadas de chuva. Então, olha, o pessoal, por exemplo, lá de Arassatuba, o pessoal de Presidente Prudente, vai passar um fim de semana com calor de 35, 36, se não mais, na cabeça, para ter chuva na segunda-feira. O pessoal que mora em Ourinhos, o pessoal ali do Vale do Ribeira, que também vai esquentar muito nesse fim de semana e todo mundo vai começar a ter um pouco de chuva. E na cidade de São Paulo, também pode chover na segunda-feira? Já, já pode chover um pouco na segunda-feira, não de manhã cedo. Vai esfriar na segunda-feira? Porque, olha só, nós vamos passar um fim de semana com muito sol e muito calor. E na segunda-feira? O que eu vou encontrar na segunda-feira? Na segunda-feira nós vamos começar a ter pancadas de chuva, também na região da Grande São Paulo, a partir da tarde. E aí, depois, essa frente fria vai levar chuva para o sudeste e centro-oeste do país, ao longo de toda esta semana. Outra pergunta, pode chover forte no estado de São Paulo? Sim. Pode chover forte na capital paulista, na Grande São Paulo? Sim. Quando é que essa chuva vai começar a acontecer? A partir da tarde de segunda-feira. E o risco que nós temos aí de termos temporais, especialmente durante a terça e depois na quarta-feira? Não só em São Paulo, mas também em outras áreas do interior e do litoral paulista. No Rio de Janeiro, pode ter chuva forte? Sim, também pode ter chuva forte.